Recentemente fizemos uma, estamos com uma campanha, que é essa campanha de gênios, que vocês podem ver na página, que é um fabricante de periféricos, mouses, scanners, enfim, periféricos de informática e, surpreendentemente, já temos 40 mil fãs nessa página, que são pessoas que se interessam por comentar o produto, se interessam por entender melhor o produto, que têm interesse em conhecer outros produtos e que já são usuários e até consumidores desses produtos de gênios. Então, quando você fala que em três semanas você conseguiu, através da divulgação, dentro de uma rede social, 40 mil fãs deste produto e é claro que dentro desse produto, uma outra coisa, dentro dessas páginas, o que vai acontecer é que você traz uma experiência muito mais rica para quem é o anunciante, porque essa essas pessoas também não entram só na página para elogiar. Elas falam, olha, eu comprei um produto, esse produto foi legal para mim por causa disso ou não foi legal para mim por causa disso. Então, você começa a ter uma ida e volta, você tem um caminho de duas vias entre a publicidade, o que você conseguiu com os usuários, essa relação que você tem com o usuário. E isso é muito importante, porque você imagina o seguinte, uma pesquisa com 40 mil pessoas? Quanto custaria uma pesquisa com 40 mil pessoas? Ou como eu faria para ter 40 mil pessoas falando sobre esse produto ou comentando ou criticando ou mesmo dando sugestões para o produto? Então, essa é a revolução que a rede social faz na publicidade. não, os comentários que são críticas, etc. O que nós fazemos, o que nós tentamos o tempo todo fazer é moderar aquilo que não é spam, links, palavras de baixo calão, porque isso não acrescenta nada a uma rede social. E as pessoas hoje no Brasil entenderam que o sônico é bastante sério com isso, principalmente com relação às fotos. Então, essa moderação ajuda as pessoas a saber, eu estou num ambiente seguro, eu estou num ambiente que eu não recebo spams, eu estou num ambiente que é moderado sem ser censura. Nós não queremos fazer censura, queremos que as pessoas participem da rede social de maneira adequada, sem coisas que podem causar mal-estar para outros usuários.